E aí pessoal, voltei, tô aqui, feriado de Niterói, tô com um projetorzinho aqui no Afonj aqui, que depois mais tarde eu vou passar pra vocês, hoje eu vou falar um pouco sobre como se virar com sucata, né? Eu tenho um amigo que trabalha com informática, eu também trabalho, às vezes eu pego umas sucata de cliente, placa, mas às vezes que não tem mais conserto, a gente arranja esses dissipadores de calor aqui, que é de chipset, né? Às vezes você tá com um projeto em casa, você quer fazer alguma coisa, e hoje em dia a coisa mais difícil que tem, que na minha época vendia muito, era isso aqui, em loja eletrônica vendia bastante, hoje em dia não vende mais, isso aqui é complicado de achar pra caramba. Aí o que a gente faz? A gente tem que se virar e dar um jeito. Então eu vou ensinar pra vocês, como que você vai fazer um furo no alumínio desse daqui. Esse alumínio aqui é um alumínio diferente, é um alumínio duro, demais. Não é esse alumínio de boxe que tem por aí, é um alumínio mais puro. Aí eu tô com essa placa aqui, o que você vai fazer? Você pega o dissipador de calor, bota ele em cima da bancada, tem que ter sempre uma madeira, um pedaço de madeira desse pra você fazer seus furos, você pode ver que a minha tá toda furada. Essa aqui já é pronta pra isso. Você pega o dissipador de calor, bota o transistor no lugar, coloca na placa, na maneira como ele vai se comportar, como ele vai estar no circuito, centraliza o dissipador, onde você acha que vai ficar legal, onde não vai, né, vou botar um pouco mais pra cá, pra mim aqui eu acho que já tá, pra mim aqui eu acho que já tá o suficiente, ou não, pra cá. Vou deixar ele aqui, depois eu vejo o que eu faço. Fica ruim o furo de novo. Aí você pega e centraliza, com a chavinha dessa velha de relogioeiro, bota aqui, pegar um martelo, dar uma, fazer um ponto. Pronto. Aqui tá tudo certo. Aí você vai numa, numa loja, onde vende parafusos aí na tua cidade, você tem que fazer comprar um macho desse aqui, né, que é pra abrir rosca. Eu, no meu caso, eu escolhi, determine aqui pra mim, que eu uso mais, que é fácil de encontrar, é um macho de 3 milímetros. né, você tem que comprar um macho da rosca, que você achar que é adequada pra você trabalhar, pra mim, no máximo, 3 milímetros pra um transistor tá bom, 3, 2,5, aí você tem que comprar uma broca de 2,5, tem que furar com uma broca de 2,5, você não vai furar com a de 3, porque quem vai fazer a rosca em 3 milímetros é o macho. Então, vou começar a furar aqui, vou furar com a micro retífica mesmo, em velocidade baixa sempre, não precisa botar a velocidade alta, porque a máquina pode dançar e a entrada vai ficar completamente torta. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A gente vai começar a rusquear ele. Tchau, tchau. A gente vai trabalhar da forma seguinte. A gente vai botar um pouquinho de WD aqui dentro. Meu WD já tá acabando. Pra poder ajudar na entrada aqui no corte. E sempre fazendo rosca devagar. Pra não ficar torto. E depois você não tem problema nenhum. Gosto de botar o WD. Pra você achar que tá duro. Não continua. Porque o que vai acontecer? Você vai acabar quebrando a tua chave. Porque essa chave aqui é de aço carbono. E aí, ó. E aí tu volta. E aí tem umas outras dessas daqui. Que é pra ajudar a limpar. A refazer o corte. Esse aqui você pode rosquear à vontade. Quer dizer, só pra limpar. Só ir tirando a sujeira que ficou lá dentro. E refazendo o corte. Se você quiser furar também. Com um furo de... 2,5. Ou ir colocar um parafuso alto rosqueável. Pode usar também. E eu prefiro fazer assim. Porque eu acho que fica... Fica melhor. Entendeu? Se você não tiver... Não quiser ter esse trabalho. E quiser fazer um furo no alumínio. E colocar um parafuso alto rosqueável. Pode botar. Mas... Sabemos que depois ele vai perder a rosca. Um tempo. Se você quiser tirar. A partir do momento que você botar o parafuso alto rosqueável. Se você tirar ele depois. E colocar ele de volta. Tá arriscado. Ele não ficar... A mesma coisa. Tá um pouco aqui de WT pra limpar. O WT já acabou. Só que sai ar. Ficou o furo perfeito. Vamos pegar um parafuso aqui de 3 meninos. Ficou o que vamos usar. Vamos ver se ele cai. Achei ele aqui. Com a roela de tudo. Vamos apertar ele agora. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver como é que ficou. Não vai mais porque tem um limite Mas ele entrou perfeitamente aqui Não está torto Depois vou dar uma lavada Vou tirar o excesso desse parafuso aqui Cortar ele aqui Tem que medir aqui em relação ao transistor O transistor fugiu Bota o transistor A gente não vai precisar tirar Porque só o corpo dele já compensa Ficou certinho Não ficou torto Não é um processo difícil Isso aqui se chama Isso aqui eu chamo que é um jogo de macho Isso aqui é um jogo de macho para abrir rosca em alumínio Ele só serve para alumínio E para ferro é um outro Eu comprei Numa casa de parafuso aqui em Niterói Aí eu comprei essa chave também Acho que essa chave aqui custou se eu não me engano Oito reais Esse jogo aqui que foi o mais caro Esse jogo aqui na época eu acho que eu paguei Acho que foi dez reais Se eu não me engano dez ou quinze Um joguinho desse aqui Uma broca de dois e meio Você consegue fazer esses furos aqui Sem problema nenhum Com a micro retífica Usando a dremel Que é uma ferramenta delicada Então É isso aí Espero que a ideia Tenha servido aí Para alguma coisa Depois eu vou fazer um vídeo Dessa fonte montada aqui Valeu galera Um abraço Um abraço